Fala galera do canal! Tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, ou tá mais ou menos? Pra mim tá tudo certo, né? Já tô com a moto, então tá tudo tranquilo, tudo feliz, tudo lindo, maravilhoso, esse céu tá maravilhoso, essa estrada tá ótima, nem tá movimentada, o caminhão acabou de ligar aqui, vai zoar meu vídeo, mas tá tudo certo, vamos aguardar! Pronto, agora o caminhão acabou de sair, então tá tudo ok mesmo! Então, eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu estou indo para onde? Adivinha! Onde o caminhão passando? Gente, eu tô ouvindo isso mesmo? Devo fazer o quê? Hoje é dia de vídeo para... Dia de vídeo de indo para a roça, vou tentar gravar com o celular, pilotando na roça, se der ruim eu vou perder um celular, aí eu compro uma GoPro e resolvo meu problema, então tá tudo certo! Então, vamos tentar gravar uns vídeos aí muito louco na roça, mais outro caminhão, vamos tentar gravar uns vídeos lá na roça com a motoca, que já está toda suja, aproveitar este momento sublime dela, e aí não tem problema, né? Fechou? Beleza? Partiu? Hoje é dia de F-Road! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.